Aqui não tem tempo ruim, eu sei que sou tentação Pra pegar as bichinha, não precisa de muito não É só andar bem trajado, bem perfumado Montado na moto e já tá esquematizado Aqui não tem tempo ruim, eu sei que sou tentação Pra pegar as bichinha, não precisa de muito não É só andar bem trajado, bem perfumado Montado na moto e já tá esquematizado Monta na moto, bebê, monta na moto Que eu vou te levar num canto bem remoto Bora meu parceiro, Vitor Meira, tamo junto! A monto tá pra descer, ponte pra descer! Aqui não tem tempo ruim, eu sei que sou tentando Pra pegar as bichinhas, eu não preciso de muito não É só andar bem trajado, bem perfumado Montado na moto e já tá esquematizado Aqui não tem tempo ruim, eu sei que sou tentação Pra pegar sem bichinha, eu não preciso de muito não É só andar bem trajado, bem perfumado Montado na moto e já tá esquematizado Montanamote, baby, montanamote Que eu vou te levar num canto bem remoto Ai!